Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo com o meu canal, quem tá falando aqui é o Irmão Brown E galera, deixa o like, se inscreve no canal meu, se inscreve no canal, se inscreve no canal, hoje já vai ter vídeo E galera, sempre vai ter vídeo de free fire, game, 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 free fire, free fire e também vai ter Trollage, e só, galera, então agora vou pegar e vou, então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos no canal, chega a 2 mil inscritos Beleza galera, 2 mil inscritos E eu já tenho colher, galera, como vocês podem ver, ó, do Chino, meu irmão, tá arrumado já pra eles, esse tempo tudo E, bom E, bom